Pessoal, hoje a gente vai apresentar para vocês uma fazenda de 200 hectares aqui no município de Conceição da Barra de Minas. Estamos a 1,5 km da cidade, com acesso muito bom, a uns 30 km de São João do Rei, que vocês terem uma referência. Uma fazenda de 200 hectares, com duas casas simples, tem represa. Pois é, a terra é em torno de 150 hectares, basicamente tratorada, uma terra boa. Hoje temos aqui 350, aproximadamente, cabeças de gado, energia trifásica para a parte de curral e bifásica para a parte de estrutura de casa. Vamos conhecer mais essa fazenda aí. Vamos conhecer um pouco mais. Hoje eu estou aqui com o Alas, que vai acompanhar a gente na visita, o Diogo. Então fique, acompanhe, venha conhecer essa propriedade que está bem interessante. Pessoal, então agora a gente está aqui na frente da parte de sede. Um caso de apoio, de caseiro. Vamos mostrar para vocês algumas benfeitorias que a gente tem na propriedade. Para vocês terem uma noção, o limite do terreno começa de lá para cá, do Bambuzal ali a gente tem a travessa ali do córrego. Então as construções estão aqui na extremidade do terreno. Então desse lado aqui vocês já vão ver a divisa. A gente tem a cerca subindo ali, fazendo isso aqui. Então para cá, tudo que vocês estão vendo é território da propriedade. Lembrando vocês que é uma propriedade de 200 hectares, fazendo com aptidão aí para plantio, para gado. Dupla aptidão, né? Dupla aptidão. Município de Conceição da Barra, né? Vamos conhecer um pouco mais? Vamos ver com essa casa aqui. Uma casa com três quartos, sala, cozinha, banheiro. Uma casa boa. E a casa também do caseiro lá no fundo. Também é uma casa com três quartos. Três lagosos, né, Vitor? Três lagosos. Vou abrir um pouco mais para vocês. Está cercado aqui na entrada, né? A gente tem uma estradinha que passa aqui. É uma estrada de servidão para mais uma propriedade. Mas aqui na frente você já tem tudo com cerquinha e madeira. Casinha com telhado colonial. Uma casa simples, né? Você pode fazer uma reforma nela, mas é uma casa já para chegar, usufruir, morar. O terreno conta com três nascentes. Lagoas, são três lagos também, né? A gente tem um córrego que passa aqui embaixo. E a gente tem um posto sem-mertesiano que atende também, né? Os imóveis. O que eu estou verificando aqui também pega internet, pega claro, vivo. É o sinal de claro, vivo está muito bom aqui. A gente não está com a chave hoje do imóvel. Então, a gente vai filmar só por fora para vocês. A gente tem uma estruturazinha de galinheiro, pessoal, aqui do lado. Para quem tiver interesse em criar uma galinha, né? Você não vai deixar de colocar as galinhas no sol. Já tem uma estrutura aqui. A gente tem esse açudezinho menor de cá. Essa estradinha aqui, ó. Ela dá passagem lá para o curral. A gente tem um curral de leite lá na frente. Então, aqui na frente, a gente tem um açude maior. Essa de cá está aberta, né? Você pode fazer a manutenção, fechar também. É uma outra represa bem grande. E lá atrás, eu vou mostrar para vocês, tem uma outra represa muito grande também. Que está suja, né? Precisa limpar. Barracão para os maquinários, né? A cobertura é boa, alta. Telhado novo, né? Uma boa estrutura aí. Suporte. Como vocês estão vendo, com o maquinário aí, dá para ver o espaço, né? Com iluminação. Tudo no jeito aí. Nós estamos com a participação especial aqui, né, Beto? Com o nosso parceiro aqui, né? O Wallace. O Wallace está acompanhando a gente aí. Mostrando a propriedade para nós. A gente tem aqui, ó. Vou colocar uns tocos aí já. Se você já chegar, se você quiser pescar, né? Um toquinho para você sentar também. Vou mostrar um pouco dessa estrutura para vocês aqui. É um cercado simples, né? Redondel. É redondel, né, Gil? Temos aqui o cercado também. Como se fossem as baias, né? É simples, mas... Se você chegou aqui, já dá para se mexer. Tem um paiozinho ali também. Ali vocês conferem a caixa d'água, né? De fibra. Vou chegar até um pouco daquele lado lá. Para mostrar para vocês a lagoa. Hoje quase que o Diogo cai, pessoal. Eu não vou ficar falando muito não, porque depois... Daqui a pouco eu já estou escorregando. Esse vídeo, todo vídeo, está ficando uma queda, né? É. Vou pegar uma perspectiva de cá para vocês, ó. E pessoal, vocês vão ficar vislumbrados com o terreno também. A gente vai andar para o terreno, mostrar para vocês. É uma ótima opção aí para você que quer mexer com o plantio. Ou quer misturar atividades aí de pecuária. Com lavoura. Lagoa bem grande, né? Precisa de uma limpeza, mas olha... O tamanho dessa lagoa. Vou tentar levantar o celular para vocês darem uma olhada. Olha só, pessoal. É só fazer a limpeza. Que beleza de lagoa. Olha só, pessoal. E aí, pessoal. Dá para ver também bem a casa de apoio. Telhado de aminhão, com acabamento mais simples. Mas tem a casinha aí, com três quartos. Né? Para chegar e já atender a uma demanda. O lugar é bem agradável. A gente vai dar um pulinho no curral agora. E depois a gente vai andar mais no terreno. Você quer falar alguma coisa sobre a topografia e as terras da fazenda, Wallace? Ela praticamente, ela tratorou em boa parte dela. É uma terra, vamos dizer isso, quase 70% dela tratorada. A gente também vai contar com a parte da baixada do lado de lá. Então dá para aproveitar essa parte inteira. Tem um gado que pode fazer. Então para essa área pecuária, dá para ter bastante aproveitamento. E além da parte agrícola mesmo, está a plantação lá do outro lado. Tem uma área ali, uma baixada que está plantada de milho, né? De milho já, com a plantação do outro lado. Parando nisso, vamos dar uma conferida lá daquele lado. Vamos lá para o pessoal conhecer. Você fica mais ligeiro aqui para pegar essas cacetadas de ovo. Hoje o dia está bonito para filmar, porque o negócio já está vendo demais. São Pedro está legal com a gente esses dias. Falando um pouco do acesso aqui, né? Acesso por um ponto de 2 km de terra, basicamente. O acesso está muito bom, pessoal. A estrada de terra está um tapete. E a estrada do município aqui também está muito boa. A gente está quantos quilômetros do São João do Rio mesmo, Diogo? 30. É, na média, uns 30 km de São João do Rio, pessoal. Lembrando que é 2 km de estrada de terra, viu? Até o asfalto. Asfalto, daí. É só asfalto mesmo, até São João do Rio. Ou Lavras, né? Nazareno. São cidades mais próximas aqui. Faço acesso para caminhão também. Aqui também já veio o caminhão para... Fazer bastante leite aqui, que eles pegam leite também. Então, o acesso daqui é... Mesmo na época de chuva, está tranquilo. Nossa região é privilegiada com isso, né? Tem vários lapicinhos aqui na região, né? Silo. É verdade, né? Sim, a logística aqui, né? Para escoamento é muito boa. É, o manejo de gado aqui na região é uma atividade, vamos dizer, quase cultural aqui na região já. É uma coisa bem segmentada. Então, a estrutura para atender quem está chegando para mexer com isso. É muito boa. Pessoal, o rapaz chegou aqui. A gente vai conseguir mostrar a casa para vocês. Então, vou dar uma palhinha do interior do imóvel aqui para vocês. Uma casa simples de roça, tá? Não reparem, né? Na arrumação, o importante é observar a casa. Tem forro de bambu no quarto. O chão aqui é de taco. Os paredes rebocadinhos, pintados, né? Você pode dar mais uma mão de tinto. Se você precisa chegar, morar e já mexer, você já tem a casa. A carne de lata aqui, pessoal, nossa senhora. Posso nem ver. Vamos demais. Aqui a gente tem uma sala maior, já com o telhado aqui exposto. Fica mais arejado. Eu gosto, assim, na roça. Olha que dia maravilhoso. Ali é o terceiro quarto. Esse eu não vou mostrar para vocês que está trancado. Mas está dando para vocês verem bem a distribuição do cômodo. E, por último, a cozinha aqui, ó. Quer que eu saia daqui? Não, pode ficar à vontade, meu cara. Olha o fogãozinho à lenha nativa. Olha que beleza. Comida de fogão à lenha não tem igual, não, né? Pia. Então, a cozinha funcional, pequena, mas com fogão à lenha. Ajeitadinho. E o banheiro. Só dando uma palhinha rápida para vocês mesmos, para vocês conhecerem aqui o interior do imóvel. E, né, como vocês viram no começo do vídeo, aqui fora, a gente tem essa coberta aqui. Boa, grande. É aquela casinha de lá, tá? Sim, eu vi. Mais cedo eu tinha mostrado para vocês, né, aquela casa lá. Só não mostrei por dentro também. Mas é isso aí, pessoal. Vamos dar sequência no vídeo. Um, dois, três, quatro. Viu? 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 eu vou mostrar para o pessoal essa água do córrego que passa aqui ó inclusive pessoal passou ali na frente né como eu falei para vocês vou mostrar onde começa o terreno de lá pra cá já estamos na fazenda matabu pra cá território propriedade viu tomar cuidado não sei se vocês vão conseguir ver né a água do córrego aí que tá magiana fazendo olha que entrada agradável né achei bem interessante a entrada aqui olha que legal né a cerca de madeira ela vem até aqui embaixo não é só lá na frente da casa não esse terreno aqui a gente tá na época de chuva né é mais complicado de manter mas isso aqui mais limpo aqui em volta dá um talento aí já fica outra coisa a sobra de água vem lá de cima gente é tudo a vazão das lagoas tem uma aqui tem outra aqui a roça de milho plantado aqui a rocinha boa vai até lá na frente porque é só o início né tem mais lá de lá né ele tem mais do outro lado então aqui ó também a questão da logística para fazer a colheita muito boa bem acessível próximo da estrada é aqui ó você pode pegar Gosta de gabiroba, Dilso? Não, eu também gosto não Na época Tá na época, né? Eu era criança Entrava com as pastas assim, ó Caçando gabiroba Uma dorinha, pai Divertia, deixa eu falar uma gabiroba Muito bom Pessoal, a gente chega aqui, olha Os palanques, né? Os da cerca aqui Boa qualidade, o arame tá bem esticadinho Três fios de arame Esse trecho aqui, toda a cerca Dá pra ver que a cerca é nova E do lado de baixo segue a cerca de madeira Que fica muito bonito Mas tá com arame também embaixo, tá vendo? Tchau 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 A gente pega melhor a roça e tudo isso, tá aqui maluco A visão boa mesmo, olha a estrada magiana ali, tá bem interessante essa visão, olha pra você ver que baixada boa, olha o pouquinho aí, olha já tô sentindo o cheiro de curraldo aqui, eu gosto do cheiro aliás, não tô falando de forma pejorativa não, o cheiro de curral é muito bom. Isso é nitrato, olha. Primeiro pessoal, antes de falar de curral, a cerca né, ela vai vir fazendo isso aqui, e aqui é território da fazenda até lá em cima, ela vai fazendo isso aqui, só pra vocês terem uma ideia mais ou menos. E vamos falar do curral né, estrutura legal do curral, boa, com bom amadeiramento né, e ficou construído também um lugar, uma boa logística também né Jô? Isso. Tem bastante visão, piquete aberto, temos uma coberta aqui, tem um piquete né, de cerca abrindo aqui, separando de lá, lá embaixo a gente tem um tratador, a cobertura do curral aqui ó, ele é de 5 né, galvanizado. A gente chegou bem na hora né, o pessoal tá fazendo manejo e retirando o leite. É legal de ver né pessoal, vou mostrar um pouco do lado de cima aqui para a gente seguir em frente, os cavalinhos aqui, temos mais um reservatório né, uma caixa d'água em cima, energia elétrica chegando aqui, pra você ligar aí a adenha, maquinária. Bem dividido lá pessoal. Beleza? Tá bom. Joy? Tá bom. A sala de ordem é bem organizada, então tem o corredor lá da ordem, o gado entra de cá lá, temos mais ali também alguns, é, alguns cômodos né, pra guardar ferramentas e tal, maquinário, as coisas do, do corral né, um padrão aqui ó. Pessoal dá uma olhada na topografia da fazenda aqui, olha essa baixada. E aí eu vou falar para vocês também um pouquinho aí da divisão né. Vocês vão ver a cerca lá em cima ó, é meio difícil de enxergar, mas eu acho que dá pra vocês verem. A gente aqui tá mais nítido, tá vendo? Então essa faixa toda aqui de cada cerca né, do território da fazenda tá pessoal. Segue então aqui cercado. Pode acrescentar Diogo, quer falar? Olha a borra ali na frente ali, tá, aqui a gente tá dando pra ver, não sei se o vídeo vai pegar, no final da estrada aqui, desce, pega a mata, essa baixada, olha que baixada bacana. Isso aí, a baixada faz parte, o pessoal tá dando a roçada lá ó. Vamos tentar entrar no curral aqui e dar uma voltinha pra vocês verem melhor a estrutura e aí a gente vai seguir pra andar no terreno. E aí tem um coxa ali, bem piquetado também né, aqui embaixo, legal. Tem esse cômodo aqui com a coberta aberta né, mas com telhado, pra pôr em maquinário, carroça. E aí Tá bom, mas não precisa entrar não, o pessoal tá mexendo. Qual é o lugar bom pra fazer uma horta? É o esterco, aqui já tá na porta O esterco do lado da horta Olha que beleza, fizeram a horta no lugar mais certo Pomara ali embaixo também, cítricas, né? Que legal, não tinha reparado lá de cima Tinha a horta aqui Eu não vou entrar no curral não, pessoal Porque o pessoal tá mexendo com muito gado lá dentro Estão tirando leite, vai atrapalhar o pessoal Acho que dá pra vocês conferirem bem a estrutura A estrutura é muito boa E eu tô fascinado com a visão aqui dessa baixada Olha que beleza, pessoal Vamos andar mais? Vamos Opa! Beleza Aqui dá pra vocês verem o Tanque de expansão, pessoal Tanque de expansão Fugiu o nome Olha o cachorrinho aqui, não quer atrapalhar ele não Ele tá quietinho aqui na sombra Gostei muito desse curral, viu? Olha como é que o pessoal já vai tirando leite, limpando Muito cuidado aí no manejo Bem legal O meu microfone tá ligado, não tá? Pessoal, a fazenda é 200 hectares Então a gente vai pegar o carro agora Pra poder acessar outros pontos da fazenda Pra mostrar pra vocês, tá bom? A casa tá lá embaixo Então a gente pegou a estrada de frente pra casa E subiu ela, tá bom? Chegamos aqui Olha que beleza a estrada dentro da fazenda Aqui o pasto que vocês estão vendo Desse lado da estrada Né? E encontrando com a grota lá embaixo É tudo da fazenda, tá? Então essa grota de vegetação vai descendo Isso aqui é tudo da fazenda E aí a gente vai pegar a estrada agora Virar aqui E continuar com essa estrada Tá toda dentro da fazenda Tá bom? E essa grota vai até quase na entrada da fazenda Lá embaixo Quando a gente mostrou uma tabor Que já passa pro lado de cada fazenda Isso mesmo A gente vai fazer imagens aéreas também Vai dar pra ver melhor Mas eu acho muito legal Mostrar pra vocês por terra Como é que é a situação aqui Muito bacana E olha as cercas, né? Da propriedade Que beleza Quatro fios de arame Os palanques Bem resistentes Vamos andar mais um pouco Chegamos num ponto mais alto aqui E vou mostrar pra vocês um pouquinho Da demarcação nessa área aqui Vamos lá Aqui nós estamos na parte alta do terreno Corta essa cerca Descendo Desce na grota Contorna A gente veio dessa estrada Aqui da frente aqui, ó Aqui embaixo na grota Que tem uma viradinha E a gente tomba pro lado De trás aqui Vamos dar uma andada aqui na frente? Vamos, vamos atravessar aqui Dá pra ver O território maior da fazenda Essa parte que a gente viu Que tá com gado, né? Dá pra tratorar ainda uma área De lá, né? O último take que eu fiz pra vocês Foi lá, ó Então A gente tinha a bifocação Da estrada Então lá O terreno ainda desce assim Como a gente mostrou pra vocês E a gente tem, então Pegando aqui no topo Esse eucalipto da fazenda A gente vem margeando assim Até chegar nesse ponto aqui Contornou, né? E de cá, né? Primeiro Vamos explicar pra vocês Tá tudo isso aqui da fazenda Inclusive o eucalipto Que ainda vira pra lá assim, tá? Vai até a beira da estrada No caso, né? Então vamos chegar mais na beirada aqui, Diogo? Vai ficar melhor pra gente Explicar aqui da frente Explica melhor pro pessoal Essa distribuição aqui Então galera, o que que acontece? Lá do topo da estrada Pro lado de cá Onde vocês estão vendo o eucalipto aqui Essa área é toda tratorada Certo? Eucalipto O parceiro aqui falou com a gente Que tem um ano mais ou menos Um ano, dois anos Que ele foi plantado Então é um eucalipto recente Então essa parte de cá Emendando com essa outra aqui em cima Você consegue tratorar tudo Pode ver que até ele já andou com trator aqui Preparou um pouco a terra nessa área Aqui, ó Tá? A gente vê que perde na fazenda A gente tem que falar das perdas Ou área de reserva É esse Z Que ela faz aqui, ó E sobe até nessa grota aqui Deu pra entender? Então Esse Z Você não consegue tratorar Agora Nessa área aqui de cima Tem um filete Que desce aqui, ó Você consegue tratorar uma parte E essa área onde a gente tá Pega da estrada Ela tá basicamente Aqui em cima aqui Pra cá E ainda tem a baixada Que nós mostramos Pra gente mostrar de lá É um acesso Pra caminhão também É, inclusive tem um caminhão Descendo na estrada, né? A estrada é muito boa Os acessos dela são muito bons Então, pessoal Precisa de uma limpeza Esse pedaço aqui E vamos dizer Essa vala a gente perde aqui Que é a área de reserva Inclusive é bom ter reserva Nessa baixada, né? Pra gente poder aproveitar melhor Essas outras partes Onde o declive, né? É mais suave Vamos mandar um pouquinho agora Pra lá E conhecer mais um pedaço Tá dando pra ver uma imagem nítida Do que a gente explicou Lá no topo foi onde nós passamos Você vem descendo Pega a área do eucalipto E já emenda com essa área Aqui embaixo A estrada tá logo abaixo Então a estrada passa Como se diz No meio desse eucalipto aqui E encontra lá na casa Deixa eu dar só um zoom aqui, Diogo Pra mostrar essa baixada Pode continuar explicando Então você tem esse Filete todo aqui Até chegar lá na casa Tá vendo a casa de maquinário Onde nós mostramos Que tem até a lagoa Então se fecha Você emenda ele todo E ainda tem essa parte De cima aqui Que tá soltugado Inclusive tá dando pra ver Tem umas galhas Deitado ali Uma parte do gado Que emenda aqui na área de cima Outro take que nós fizemos Foi aqui atrás, né Vitor Pode ir ali atrás E temos essa área De baixada aqui também Parte onde tá o Nelore Lá no fundo tem outro gado Então esse alto aqui É tudo tratorável Essa estrada A gente tá contornando Tudo dentro da fazenda Viu, pessoal? Pessoal, a última parada O carro tá lá em cima, tá? Daí a gente desceu Veio a pé pra cá Então Aqui vocês já conhecem Já mostrou pra vocês Todo o território da fazenda E aqui eu vou explicar pra vocês E aqui eu vou explicar pra vocês de cima Porque lá embaixo é o curral Vocês viram o curral Vamos começar da cerca aqui, ó Da ponta da cerca Pra lá é o vizinho Então a gente tem uma boa cerca Que foi feita aqui Olha a quantidade de arame Pra não ter problema Porque ele me acha com o Nelore aqui Não tem vazão na propriedade do vizinho Dessa cerca aqui Alinhadinha Vai até lá embaixo Pega na mata lá Na grota lá Faz o desenho certinho Vocês tão vendo que essa baixada maravilhosa aqui É a da fazenda Tem uma tabur lá embaixo Igual o Diogo falou Então já Demarca também lá Então vai seguir a mata assim E ali, ó Vocês tão vendo já uma pontinha Da roça de milho Atrás do gado Atrás do gado Que ela faz um L Porque lá, ó Aquela parte maior É o restante da área da roça de milho Olha só que beleza Aquela baixada de roça Vocês vão ver de drone Eu vou levar o drone lá E aí Continua, né Vocês viram lá de baixo Todo esse território Então a gente finaliza por aqui Essa parte Andando na fazenda Passo as imagens da área agora pra vocês Qualquer dúvida, pessoal Faça contato com a gente Valor na descrição Informações Contato É só falar com a gente Aproveita pra seguir Curtir Compartilhar o nosso vídeo É isso aí, pessoal Muito obrigado Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau